Piracicaba, Museu da Água em 4K, com drone e hotel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Nesse vídeo, vou mostrar uma nova cidade que visitei, Piracicaba. Uma cidade encantadora, com muito verde e conta com o imponente rio Piracicaba. Nosso voo partiu do Museu da Água, um dos pontos turísticos interessantes para se visitar. No vídeo do Vick Pro, apresento testes e dicas sobre drones. E seguimos pelo rio Piracicaba até outro ponto turístico, o parque da Rua do Porto. Vamos ver o que o computador tem a dizer sobre essa cidade e seus pontos turísticos. Piracicaba é uma cidade brasileira localizada no estado de São Paulo, com uma população estimada em mais de 400 mil habitantes. Ela está localizada na região sudeste do país e é conhecida por ser um importante polo econômico e cultural da região. A cidade é conhecida pela sua forte tradição na produção de cana-de-açúcar e pela presença da usina Costa Pinto, uma das mais antigas e tradicionais do país. Além disso, Piracicaba também é um importante centro de produção agrícola, com destaque para a produção de laranja, limão, abacate e outros frutos. Culturalmente, Piracicaba é conhecida pelo seu famoso Festival de Teatro de Piracicaba, que acontece anualmente e atrai artistas e espectadores de todo o país. A cidade também é conhecida por sua rica cena musical, com diversos eventos e festivais ao longo do ano. Outro ponto turístico bastante popular em Piracicaba é o Museu da Água, que conta a história do abastecimento de água da cidade e apresenta uma série de tecnologias as antigas usadas para a captação e distribuição de água. Além disso, a cidade conta com uma série de parques e áreas verdes, como o Parque da Rua do Porto, que é uma das principais atrações turísticas de Piracicaba. No parque é possível fazer passeios de barco, além de desfrutar de uma ampla área de lazer e entretenimento. Em resumo, Piracicaba é uma cidade importante e diversificada, com forte tradição na produção agrícola e culturalmente rica, com destaque para o teatro, a música e a preservação do patrimônio histórico e cultural da região. O rio Piracicaba é um curso de água do estado de São Paulo, Brasil, é o maior afluente em volume de água do rio Tietê. É também um dos mais importantes rios paulistas e responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Campinas e parte da Grande São Paulo. Aqui estão alguns dos principais pontos turísticos que valem a pena visitar na cidade. Rua do Porto É uma área turística bastante popular em Piracicaba, onde os visitantes podem passear de barco pelo rio Piracicaba, além de desfrutar de restaurantes e bares à beira do rio. Engenho Central Antiga usina de açúcar e álcool que hoje abriga um centro cultural, com exposições, feiras e eventos culturais. O local conta ainda com um lago, uma praça e um jardim, que são perfeitos para um passeio em família. Parque da Rua do Porto Além do passeio de barco, é possível desfrutar de uma grande área verde com playgroves, quadras esportivas e uma pista de caminhada. Museu da Água Um espaço cultural que conta a história do abastecimento de água de Piracicaba, com exposições interativas e uma série de tecnologias antigas usadas para a captação e distribuição de água. Teatro Municipal Doutor Losso Neto Uma bela construção histórica que abriga uma intensa programação cultural, com peças de teatro, shows musicais e eventos artísticos. Mercado Municipal Um mercado tradicional que oferece uma grande variedade de produtos locais, como frutas, verduras, queijos, vinhos e artesanatos. Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes O antigo casarão do ex-presidente do Brasil, Prudente de Moraes, foi transformado em um museu que conta a história da cidade e do país, com exposições permanentes e temporárias. Estes são apenas alguns dos principais pontos turísticos de Piracicaba, mas a cidade possui ainda muitos outros lugares interessantes para visitar, como o Zoológico Municipal, o Parque da Cidade e a Capela de São Pedro, entre outros. O Zoológico Municipal Obrigado.